Neste domingo, o estádio Francisco de Palma Travassos vai ser palco do primeiro jogo de futebol americano da história de Ribeirão Preto. E nesse jogo, o Corinthians busca a vaga, a finalíssima do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. Estou aqui ao lado do Alexandre Frota, que é um dos atletas do time corintiano. Alexandre, como é que está a expectativa, um jogo decisivo aqui em Ribeirão Preto? A expectativa é a melhor possível, né? Nós vamos jogar contra o Arsenal Cuiabá, que é um time muito forte, é o favorito para o jogo. Até porque no último encontro nosso, eu pude ler algumas declarações do time deles, onde eles se consideravam os favoritos. E acho que de lá para cá isso não deve ter mudado também. Nós conseguimos uma vitória lá dentro, né? E eu espero que aqui seja um grande jogo, um jogo eletrizante. O time do Corinthians vem completo, o Corinthians Steam Rollers. E a gente está esperando que as pessoas possam assistir uma grande exibição das duas equipes. Você tocou num ponto bastante importante, as pessoas virem aqui assistir ao jogo. Um jogo que não é comum no Brasil ainda, né? Mas nos Estados Unidos é o campeão de audiência, todo mundo acompanha o futebol americano. Queria que você aproveitasse a oportunidade e fizesse o convite a todos para poder conhecer um pouquinho mais o futebol americano. E presenciar não só o jogo, como todo o espetáculo que vai ser essa grande partida. Então, a gente está esperando todo mundo aqui domingo às 18 horas. Os portões vão se abrir às 16. E é importante frisar que o ingresso custa 10 reais, mas as crianças não pagam. E a gente vai aproveitar essa temporada aqui também e vamos testar um equipamento, que é o AF-77, que é um protetor de joelho, que foi feito especificamente pela Steel Joint. E o Corinthians vai começar a usar esse equipamento, vai colocar em teste. E vamos ver, né? Então, a gente está aproveitando aqui esse jogo também para fazer o teste desse equipamento. Então, está certo. Boa sorte para você, bom jogo para o Corinthians e um grande espetáculo, não só para vocês também, como para toda a população de Ribeirão Preto. Está bom. Até domingo a gente está esperando todo mundo, não percam. Portanto, os portões abertos a partir das 16 horas, os ingressos. 10 reais arquibancada, 20 reais cadeira cativa. Sócio torcedor do comercial tem 50% de desconto. Nos vemos no domingo com uma boa exibição entre Cuiabá Arsenal e Corinthians. Tchau, tchau. Tchau, tchau.